A história da Pássaro Marrom A Pássaro Marrom foi tudo pra mim, viu Henrique? Foi disciplina, aprendi muito como pessoa, como motorista Minha história com a Pássaro Marrom Na realidade era São Jorge Com seus carros na cor creme e vermelha Que para mim eram modelos Caio Jaraguá Mas na realidade alguns dizem que esses carros eram Passude Tudo bem, eu não entendia direito ainda dessa história, né? Logo vieram os Caio Bela Vista Na cor branca e vermelha E era fusão com a empresa de ônibus Pássaro Marrom Porque antes era, na minha cidade de Guaratinguetá Era São Jorge que fazia o transporte Eu sou Edson Marçon Sou motorista rodoviário aqui na empresa Pássaro Marrom Na cidade de Taubaté, interior de São Paulo Eu comecei muito cedo no transporte Com 20 para 21 anos de idade Hoje eu tenho 52 anos E o transporte ele me proporcionou a ter a minha casa Poder criar os meus filhos Dar educação aos meus filhos A faculdade aos meus filhos Hoje eu faço parte da empresa Pássaro Marrom Onde eu tive o prazer de adentrar aqui no ano de 2015 Até então, sou muito feliz, muito agradecido Fui muito bem recebido, acolhido Fui muito bem treinado E eu só tenho que agradecer Mas para contar essa história Vamos voltar no tempo com o livro Sonhos sobre Rodas A saga dos pioneiros do transporte rodoviário de passageiros no Brasil Antônio Rubio de Barros Gomora Nélio Lima Afonso José Teixeira 1935 A Pássaro Marrom nasceu de um tropeço Em 1935 Para evitar que seu irmão João da Assunção Teixeira fosse a falência O comerciante Afonso José Teixeira Viu-se obrigado a receber dele Como pagamento de uma dívida de 100 contos de réis A pequena empresa de ônibus chamada Pássaro Azul Quatro veículos, já bastante rodados Compunham toda a frota Usada para transportar passageiros entre São Paulo e Aparecida Pela antiga estrada de terra São Paulo-Rio Que antecedeu a Via Dutra A origem da crise da empresa teria sido um acidente Trafegando entre Aparecida e Guaratinguetá Um dos velhos e pesados ônibus Diamond da Pássaro Azul Envolveu-se em uma colisão que causou a morte De um delegado de polícia muito estimado na região A partir daí, problemas e dificuldades se sucederam João do Assunção recorreu seguidas vezes A ajuda financeira de Afonso José Até o dia em que percebeu a impossibilidade de pagar o que devia Entregou o irmão os ônibus e também as linhas Não se pode dizer que Afonso José Teixeira Ficou feliz em se tornar empresário de ônibus Possuía uma casa comercial rentável em São Paulo E nada entendia de transporte rodoviário de passageiros É verdade que seu irmão talvez pouco entendesse também Uma vez que a Pássaro Azul, apesar do nome Nunca saía do vermelho Afonso José Teixeira era português Nascido em 1889 Ao emigrar para o Brasil Escolhera como destino uma fazenda no Rio Grande do Sul Onde trabalhou algum tempo como barbeiro Depois foi morar em São Paulo E passou a trabalhar no comércio como vendedor Assim que reuniu dinheiro suficiente Alugou uma loja na rua Paula Souza Onde se concentrava os principais importadores atacadistas da cidade Em sociedade com um irmão Entrou no ramo de importação de vinhos e de outros produtos estrangeiros A razão social do estabelecimento era A Teixeira Quando mais alguns irmãos se juntaram a ele O nome foi mudado para A Teixeira e Irmãos A importadora prosperou e propiciou a Afonso José Tempos depois a oportunidade de ajudar João da Assunção Mas não deu certo E eis o comerciante envolvido em situação complicada Que de todo modo lhe competia resolver Não perdeu tempo com lamentações E pediu a ajuda de seu cunhado Germano de Carvalho Germano tomaria conta da empresa de ônibus E Afonso José tentaria dividir seu tempo Entre os dos negócios No dia 16 de novembro de 1935 Foi legalmente constituída a empresa Pássaro Marrom Com a formalização dos registros na Junta Comercial de São Paulo De Pássaro Azul para Pássaro Marrom A mudança de nome foi feita por uma questão prática No tempo em que a empresa ainda estava sob a administração do irmão Afonso José sempre viu os ônibus voltarem das viagens Completamente cobertos de pó ou sujos de barro Pois não havia um metro sequer de asfalto em todos os percursos O pássaro azul da pintura simplesmente desaparecia Forçado a ingressar no ramo Afonso José começou por corrigir aquela aparente impropriedade Seria Marrom com N no final por influência do francês E de um homem estrangeiro dominante na época E se já costumava observar detalhes como esse Antes de se tornar o proprietário Com muito mais razão Afonso José passou a prestar atenção No desempenho da empresa nas mãos de Germano O que viu com o passar do tempo Agradou por um lado E deixou-o preocupado por outro O negócio ia bem Mas tomava-lhe cada vez mais tempo O transporte de passageiros era uma atividade absorvente E podia ser rentável Mas pendia muita dedicação Agora quem estava precisando de ajuda Era o cunhado, o Germano Foi uma decisão difícil afastar-se do estabelecimento da rua Paula Souza Mas não havia outro jeito Entregou aos irmãos a responsabilidade pela importadora Por outro lado, dispondo de tempo integral Afonso José pôde implantar diretrizes mais permanentes no negócio de ônibus Focado exclusivamente no transporte de passageiros Decidiu que a partir daquele momento Todo o capital que viesse a ser acumulado Seria reinvestido sistematicamente na aquisição de novos ônibus E infraestrutura de operação Embora complexas, as tarefas administrativas seriam facilitadas pela equipe deixada pelo irmão E burilada por Germano Muitas daquelas pessoas chegariam a completar 40 anos de casa na Pássaro Marrom Ouvido em 1992 por Rubio Gomora O engenheiro José Luiz Teixeira Filho de Afonso José Que em 1955, aos 25 anos Se tornaria superintendente da empresa Tinha boas lembranças da época Éramos oito filhos e nada faltava em casa Mas levávamos vida modesta Com todos os gastos domésticos muito bem controlados por minha mãe, dona Alexandrina Assim ela ajudava meu pai a manter o objetivo de investir o dinheiro na sociedade Ou seja, na frota, na construção de garagens e etc Com essa determinação Afonso José tratara de desenvolver o negócio melhorando a frota Criando novas linhas e atendendo ao número cada vez maior de cidades Não só do Vale do Paraíba, São Paulo, Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista Quiluz, Engenheiro Passos, Itatiaia, Rezende, Barra Mansa, Piraí De São José dos Campos A Pássaro Marrom tinha linha para Campos do Jordão De Lorena partia uma linha para Piquete, Itajubá, Minas Gerais E de Cachoeira Paulista uma linha para Cruzeiro A empresa já transportava pouco mais de 200 mil pessoas por mês E a frota chegara a 94 ônibus Faltava, entretanto, enfrentar um grande desafio Até então não existia linha regular de São Paulo e Rio de Janeiro Os que se aventuravam a enfrentar o estreito caminho de terra Estavam expostos aos buracos, atolamentos, desmoronamentos e quedas de barreiras Nos dias de sol, o problema era a poeira Que obrigava os passageiros a viajar de botas e guarda-pó O percurso não era completo em menos de 18 horas Resta a situação em janeiro de 1939 Quando a Pássaro Marrom, equipada com veículos mais modernos e de motores mais potentes Conseguiu estabelecer a pioneira rota regular entre duas capitais Ainda pela estrada de terra E com cinco jardineiras de 24 lugares cada A bagagem era acomodada no bagageiro, em cima do veículo E coberta com lona Tudo aquele esforço era também para marcar terreno E preparar o negócio para quando a Via Dutra, então em construção, ficasse pronta A inauguração do primeiro trecho, asfaltado em 1951 Abriu uma nova era na comunicação entre as capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro Participaram da festa diretores do DNR E o presidente Eurico Gaspar Dutra Que foi homenageado, dando-se à estrada o nome de rodovia Presidente Dutra O trecho inaugural ia do Rio de Janeiro até Viúva Graça Afonso José Teixeira participou da solenidade Como a rodovia não ficou pronta de uma vez A Pássaro Marrom alternava o trecho de asfalto com longos estirões de terra De qualquer modo, a correção do traçado e o rodado macio sobre os trechos asfaltados Encurtaram a distância e o tempo de viagem, além de aliviar um pouco as tarefas de manutenção nas oficinas Em compensação, apareceram novas concorrentes Todas de olho na rentabilidade do negócio Que atingia novo patamar com a maior afluência de passageiros E o desgaste menor das frotas Na condição de advogado do escritório Orozimbo de Almeida Rego, do Rio de Janeiro Rúbio Gomora teve participação num episódio em que a Pássaro Marrom Sentindo-se lesada pela agressividade de algumas concorrentes Recém-chegadas à Via Dutra Buscou na justiça a defesa de seus interesses O caso foi contado em detalhes pelo próprio Rúbio No livro O Transporte Rodoviário de Passageiros Um acrescentamento histórico Os advogados buscaram e conseguiram um mandado de segurança Que garantiu a Pássaro Marrom O direito de fazer as linhas que já eram suas há vários anos Sem que antes do advento do asfalto Tivesse sido objeto de eventuais outros interessados O mandado de segurança garantiu a Pássaro Marrom Inclusive a linha São Paulo-Rio de Janeiro Embora mais tarde o mercado acabasse sendo dividido com outras empresas Uma das preocupações da companhia Enquanto empenhada no processo de expansão Era manter garagens em todas as cidades A que atendia ao longo do eixo São Paulo-Rio de Janeiro Essa era também uma maneira de mostrar a cara à população Fixar a marca Pássaro Marrom E fazer com que as pessoas sentissem que a empresa era local Embora com sede em São Paulo Em 1955, quando José Luiz Teixeira assumiu a superintendência Afonso José Teixeira já havia começado a se afastar do dia a dia da empresa Mesmo assim, como parecia com frequência ao escritório da garagem central em São Paulo Prestava muita atenção às estatísticas Isto é, aos números da relação entre o faturamento e a lotação dos ônibus Seus filhos adotavam a estratégia de manter um índice de aproveitamento mais baixo para os carros Um modelo de garantia que nunca o passageiro deixasse de embarcar por falta de lugar ou de horário Eles entendiam que, para o passageiro, o índice baixo significaria a certeza de ter lugar Desejávamos manter um índice de ocupação de 50% Porque assim, assegurávamos para a empresa uma situação de quase isolamento no Vale do Paraíba Não havia concorrência Entendíamos que o coeficiente baixo era o preço da concorrência que não tínhamos Sempre nos esforçamos para oferecer abundância de horários e frequência constante Queríamos que o passageiro tivesse a liberdade de viajar na hora que desejasse E que sempre encontrasse lugar fosse pela manhã, tarde ou noite Achávamos que isso motivava o passageiro Despertava sua vontade de viajar, já que tinha a tranquilidade dos horários E a certeza de viajar em ônibus de qualidade A qualidade dos serviços, valorizada por estratégias como essa, possibilitou a Pássaro Marrom manter razoável hegemonia no Vale do Paraíba Ela continuou crescendo, gerando empregos e se modernizando Instalou um sistema completo de rádio, assegurando eficiente rede de comunicação instantaneamente entre todas as unidades Tão logo apareceram no mercado os primeiros equipamentos de informática Passou a utilizar a ferramenta, inclusive com criação de um sistema de revisão controlada por computador O número de passageiros e de oficinas também foi ampliado Em São Paulo, a nova garagem, construída na Vila Maria, ocupava área de quase 40 mil metros quadrados Só a parte coberta tinha 8 mil metros quadrados E incluía soluções técnicas inéditas, como sistema de drenagem de óleo lubrificante e valetas próprias Serviço de oxigênio e acetileno canalizado para pronta aplicação e outras Outra preocupação levada à empresa por José Luiz Teixeira Dizia respeito à padronização da frota Até então, as compras de novos carros não obedeciam a um planejamento rigoroso Havia nada menos que nove diferentes marcas de veículos e carrocerias Atentando para as vantagens de mudar essa política A Pássaro Marrom deu início a um processo de padronização É óbvio que o crescimento não se fez exclusivamente de vitórias Também houve tropeços E alguns muito sérios Como aquele que ficou sendo conhecido dentro da empresa como a Aventura da Eva No próximo vídeo A Pássaro Marrom e a Aventura da Eva E você, quais as suas experiências de viagem com a Pássaro Marrom? Deixe seu like Se inscreva no canal Rádio Ônibus Acione o sininho E compartilhe esse vídeo Unindo empresários, condutores, passageiros e admiradores Numa mesma viagem Rádio Ônibus Comando de Henrique Estrada E aí E aí